Não se desinfeite aí. Vocês tiveram que ficar fora do gueto por hoje pra arrumar as paradas aí, família? Cagou pra nós. Usei droga, usei droga. Alô, alô, alô. Não, 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 não. Ele caiu, ele mano. Alô, tô mutado. Alô, alô. O quê? Ah, não, não. Ô, família. Logo, logo. Acho que eu vou lá visitar o goidão, viu, família? Cada dia que passa eu mato mais um homem, gente. Tô perdendo o jeito.